Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Célula, a unidade básica da vida. Para o que é isso? Nós vamos estudar um pouquinho mais, mas para dar boas-vindas a vocês, eu trago a figura de Fran Demetrio, que é doutora em saúde coletiva pela UFBA, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da UFRB, foi a primeira mulher trans professora da UFRB e com atuação de destaque no núcleo de gênero, diversidade sexual e educação. Nós precisamos olhar para a representatividade, nós precisamos olhar para a diversidade de vida de pessoas, de ideias que existem no nosso mundo, que existe aqui na nossa sociedade, né? E a gente precisa valorizar cada uma delas. E aí então, trago essa música de Jorge Aragão, que se chama Identidade, e ela diz o seguinte, Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não sai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez, não quer vitória. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de toda a noite. Fato real de nossa história. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, nós não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. O que que essa música de Jorge Aragão quer trazer? E o que que isso tem a ver com as nossas aulas, né? Lembra que nós apresentamos, né? Essas primeiras semanas de aula falando sobre os temas geradores, né? E o nosso primeiro tema gerador é esse, identidade. E aí dentro desse tema gerador identidade, a gente tem que ir compreendendo o que que é essa identidade. É o meu RG? É a minha carteira de identidade? Ou é a nossa cultura, são as nossas origens, é a forma como a gente entende o mundo ao nosso redor, como a gente se relaxana com o outro, como a gente se vê no mundo, como a gente vê o outro que está ao nosso redor, né? Como a gente se comunica. Tudo isso faz parte da nossa identidade. E ele está trazendo aqui nessa música, né? Essa fala sobre o racismo, né? E sobre o elevador, né? Que existe em alguns espaços ainda, né? O elevador de serviço. E que muitas vezes ficou como o elevador das pessoas de pele escura, né? E isso é um preconceito, isso é absurdo, né? Então quando ele traz na música, falando sobre identidade, e falando sobre esses, escancarando esses preconceitos, esses racismos, ele está trazendo isso para que nós possamos refletir, para que nós possamos ter atitudes diferenciadas, né? Então quando ele diz sobre se o preto de alma branca para você é exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, o que é isso? Ser preto de alma branca. E por que não pode ser preto de alma preta, né? E ter dignidade, ser exemplo também. Então a gente precisa repensar os nossos discursos, o que a gente fala para o outro, como o outro vai sentir isso também, né? O que eu falo, a palavra, ela tem força. Mesmo que a gente não perceba a força e o impacto que ela traz. Então essa música, ela traz um pouco sobre isso, sobre essa identidade. E o que isso tem a ver com célula, professora? Se a sua aula é sobre célula, olha só. A célula é a nossa unidade básica, né? A nossa unidade fundamental da vida. E quando a gente pensa nessa unidade, ela tem muito a ver com a nossa identidade, com a nossa formação do nosso corpo, né? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, explicar a organização básica da célula e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Segundo, concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos, né? Que nesse caso aqui vão ser digitais. Que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Então nós vamos cada vez mais, ao longo das nossas aulas, né? E aprofundando esse nosso olhar, esse nosso estudo sobre esses níveis de organização. Tá bom? E aí, trago então essa charge aqui pra vocês, ó. Esses dois elementos aqui e aí vamos encarar. Isso não vai funcionar. Você é uma bactéria e eu sou uma mitocôndria. Hum, olha só. Dois elementos aqui falando sobre célula. Essa célula, né? Que é a célula de uma bactéria. E essa é a mitocôndria. Olha o que elas têm coisas semelhantes, né? Elas têm um tamanho muito semelhante, né? Na biologia, nós consideramos, né? Que uma das explicações para o surgimento das mitocôndrias é que no passado, né? Essas mitocôndrias eram, na verdade, bactérias que foram assimiladas. Que foram, vamos pensar assim, entre aspas, engolidas por outras células maiores. E aí, então, elas criaram uma relação positiva. Uma relação de simbiose entre as mitocôndrias, que antigamente eram bactérias. E essas células maiores, que hoje em dia nós chamamos de células eucariontes, tá? E aqui, ela está dizendo o quê? Sobre a incompatibilidade deles se relacionarem, né? De eles estarem, terem uma vida amorosa. Olha esse coraçãozinho aqui, né? Vamos encarar. Isso não vai funcionar. Você é uma bactéria e eu sou uma mitocôndria, né? Apesar de terem origens evolutivas, biológicas, provavelmente semelhantes, mas são estruturas diferentes hoje em dia. E o que que esses seres vivos todos que estão aí nessa imagem, né? Nessas imagens, têm em comum? Se a gente olhar, uai, tem uma onça, tem umas plantas, tem uma árvore ali, tem uma bactéria. A gente tem protozoares aqui, a gente tem uma aranha com esses diversos olhos aqui, enxergando pra gente, encarando a gente. O que é que todos eles têm em comum? O que deve ser? Todos eles têm célula. E isso traz, né, a característica da, que nós chamamos dentro da ciência, dentro da biologia, a teoria celular. O que que ela diz? Que todos os seres vivos são constituídos por células. Ou seja, pra ser considerado vivo, tem que ter pelo menos uma célula, tá? E dentro dessa teoria celular, ela diz o seguinte, que uma célula, ela é originada de outra célula pré-existente. Então as células, elas não teriam surgido no nosso corpo, elas não surgem do nada. Não é um pó de pilim-pim-pim, né? O que que acontece? Uma célula, ela vai se reproduzir e ela vai gerar outra célula, tá? Então, a origem desses seres vivos, dessas células, ela sempre vai ser de uma célula que veio anteriormente, né? Pré-existente. E a célula, ela vai ser o que? A unidade básica da vida. Unidade, porque a gente precisa de pelo menos uma célula pra ser considerado vivo. Então, tem por exemplo, né? Nós temos as bactérias, elas são unicelulares. É um ser vivo que só tem uma única célula. E que é essa célula? Essa única célula, tá? Então, é a unidade básica, ou seja, essencial da vida. Essa unidade básica da vida, ela é essencial tanto estruturalmente, dando estrutura, dando a forma, quanto funcionalmente, dando as funções dos seres vivos. Qual é o plano básico, então, da célula, né? O plano basal, do que uma célula é formada? Que qualquer célula, de qualquer ser vivo, vai ter, né? Qualquer célula, de qualquer ser vivo, vai ter membrana plasmática, que essa estrutura aqui tá em rosa. Vai ter material genético, que a gente já viu na nossa aula anterior, né? Falando sobre o nosso DNA e o nosso RNA, certo? Então, esse material genético, citoplasma, que é essa região aqui, né? E tudo que está dentro dessa membrana plasmática vai ser o citoplasma. E o material genético, as organelas e todas as outras estruturas de uma célula estão dentro do citoplasma, né? E nós temos os ribossomos, que é considerado uma célula, desculpa, considerado uma organela universal. Que é ela quem vai auxiliar na produção, na síntese das proteínas, certo? Então, nós temos essas quatro estruturas, que vamos dizer assim, qualquer ser vivo, qualquer célula, vai ter. Beleza? Então, a membrana plasmática, olha aqui escrito, né? Dá limite, estrutura, célula, delimitando o espaço entre o meio externo e o meio interno. Ou seja, diferenciando o que está fora do que está dentro. O citoplasma é a região em que as estruturas internas das células estão imersas. É tudo isso daqui que está dentro da célula, faz parte, está dentro do citoplasma. Os ribossomos são as organelas não membranosas, universal, ou seja, todos os seres vivos têm ribossomos. E esses ribossomos, eles fazem o quê? Faz a síntese, ou seja, eles produzem as proteínas que nós, né? Auxilia nessa produção de proteínas que nós vimos na nossa aula sobre a química da vida. E o material genético, o PRO, o que que é? Ele vai, o nosso DNA, o RNA, né? Ele vai controlar a atividade celular e contém a herança genética. Então, a nossa herança genética está no nosso material genético. PRO, existem dois tipos de célula. Você sabe, existem dois tipos de célula. Você sabe quais são? Então, quais são essas células se existem dois tipos? Nós temos as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são as células das bactérias. E as células eucariontes são as células de todos os outros seres vivos, certo? Menos as bactérias, tá bom? O que que acontece nas bactérias, né? Por que que elas são consideradas células procariontes? São células que não apresentam núcleo. Elas não têm núcleo. O que que é um núcleo? É essa regiãozinha aqui em rosa, ó, das eucariontes, tá vendo? Que faz o que, minha PRO? Que vai guardar o material genético. As procariontes, as células das bactérias aqui, ó, não têm um núcleo, uma região central que guarda esse material genético, ok? E essas células procariontes vão ter a organela ribossomo, apenas o ribossomo, e o material genético disperso, solto, dentro dessa célula, tá bom? Qual é o nosso exemplo? Células, né? De bactérias, né? As bactérias. E as células eucariontes, elas vão ter esse núcleo. Além de ter esse núcleo, percebem que elas têm outras estruturas aqui também? Quais são essas estruturas? Elas são as organelas membranosas, e a gente vai estudar um pouquinho sobre elas ainda nessa aula. E quais são os exemplos, né, de seres vivos que têm células eucariontes, que têm o seu corpo formado de células eucariontes? Os animais, as plantas, os fungos e os protozoários, né? E as algas, tá? Então, os organismos, eles podem ser unicelulares, além disso, e pluricelulares. Vamos pensar? Unicelulares. Uni vem de quê? De um, certo? Celulares não é do celular que a gente liga pras pessoas, né? É a célula aqui, tá? Dos seres vivos. Então, unicelulares são os seres vivos que são formados de uma única célula. Quais são eles, né? Quem são eles? Nós temos as bactérias, né? Nós temos os protozoários, como esse aqui, representado. Nós temos leveduras. Pra leveduras, o que é isso? Fazem parte dos fungos, né? Do grupo, do reino funge. Mas elas são unicelulares. Elas só têm uma célula. E elas são muito conhecidas por nós. Por quê, pró? Porque o nosso fermento biológico, que a gente faz pão, que às vezes é utilizado também pra bolos, né? Esse fermento biológico, eles são formados de leveduras, tá? E algas. Algas pró, sim. Algas microscópicas e unicelulares, né? Como essas diversas aqui representadas nessa imagem. Então, nós temos seres unicelulares, só tem uma única célula. E seres pluricelulares. Pluri. Pluri vem de quê? De muitos, certo? Então, tem muitas células. Quem são os seres pluricelulares? Os animais. Os fungos pluricelulares, como os cogumelos, tá? Aqui representados. A gente tem as plantas. As algas pluricelulares também. Temos seres vivos, que vão ser pluricelulares e unicelulares. E a gente precisa ir compreendendo essas estruturas, tá? Desses seres vivos. E as células e seus variados formatos? Por que elas têm formatos tão diferentes? Olha aqui, essas células musculares, fibras musculares. Uma hemácia, que é a célula do sangue. Um neurônio, né? Uma célula nervosa do nosso cérebro, né? Célula dos nossos ossos. Os nossos ossos têm células, sim. Células ósseas. Um espermatozoide, que é uma célula, né? Reprodutora. Que auxilia na nossa reprodução, né? Todas elas aqui têm formatos bem diferentes, não é verdade? Por que elas têm esses formatos tão diferentes? Olha aqui a explicação. O formato das células tem também uma relação com uma função que elas exercem. Então, por exemplo, as hemácias aqui, essas células do sangue, né? As hemácias, elas perdem o seu núcleo. Elas nascem células nucleadas, células eucariontes. Mas elas perdem o seu núcleo. Por que, pró? Elas perdem o núcleo. Pra ter mais espaço, pra que elas possam fazer maior armazenamento de gases. Porque elas são responsáveis pelo quê? Por carregar oxigênio, gás oxigênio, pro nosso corpo. E liberar pro nosso corpo, chegar no pulmão e liberar do nosso corpo o gás carbônico. Então, elas precisam de espaço. Nesse processo, né? Foi-se perdido, né? Ela perde o núcleo pra ter mais espaço. Então, esse formato tem um significado. Os neurônios, que parecem umas raízes, que tem uns galhos assim. Por que isso? Porque cada estruturinha dessa aqui facilita com que esses neurônios, eles tenham mais conexões. E eles consigam, então, mais informações pro nosso cérebro, pro nosso corpo, pra essa percepção e compreensão do mundo que nós temos. Olha que legal. O espermatozoide, por que ele tem esse flagelo aqui, ó? Porque ele precisa caminhar, ele precisa nadar, né? Até encontrar o óvulo. Então, pra isso, ele precisa de uma... Ele tem essa estrutura corporal pra essa reprodução, certo? As células do nosso músculo, elas são tão esticadinhas assim, né? Parecem uns fios. Por quê? Porque elas vão contrair, né? E depois relaxar. Então, pra elas fazerem esse movimento, é mais... Vamos dizer assim, foi mais vantajoso pra o nosso corpo, pra o corpo dos indivíduos lá atrás, ter uma célula muscular dessa forma, nesse formato. Tá bom? E existem diferenças entre as células. As células, por exemplo, vegetal e animal. Todas as duas são eucariontes? Sim. Todas as duas são células de seres pluricelulares, que tem várias células? Sim. Mas quais são as diferenças? A gente pode ver, ó, que existem organelas que são semelhantes. Então, todas as duas têm núcleo, né? Todas as duas vão ter retículo endoplasmático, todas as duas vão ter mitocôndrias, que são essas vermelhinhas aqui, tá? Todas as duas vão ter ribossomos. Quais são as diferenças? As células animais, elas têm essas vesículas, né? Esses vacuolosinhos, e que servem pra exportação de substâncias. Pra colocar pra fora da célula algumas substâncias, e elas tenham sem tríolos. E quando a gente pensa aqui nas células vegetais, as células vegetais, tá vendo essa estrutura verde aqui ao redor da célula? Ela é chamada de parede celular. Então, a parede celular faz com que essas células vegetais, elas tenham uma característica que é diferente, né? Uma estrutura que é diferente de uma célula animal. Célula animal tem parede celular pró? Não, mas célula vegetal tem. E ela é formada de celulose, tá? E tem cloroplasto, que auxilia na fotossíntese, porque as plantas fazem fotossíntese, e a gente vai ter uma aula, né? Um pouco mais aprofundada sobre o que é essa tal dessa fotossíntese, tá bom? E elas vão ter um vacúolo central, né? Onde elas vão, essas células vegetais, elas vão armazenar uma maior quantidade de água e de outros nutrientes também nesse vacúolo. Isso, ele é tão grande na célula vegetal, que o núcleo da célula, ele vai indo pra periferia, pro cantinho da célula. Que é diferente um pouco da célula animal, tá bom? Então, a gente tá percebendo o quê? Que quando a gente estuda as células, a gente não só observa que existem células diferentes, né? De tipos diferentes de células, procariontes, eucariontes. Existem seres vivos que têm quantidades de células diferentes. Tem seres vivos que vão ser unicelulares, vão ter seres vivos que são pluricelulares, que têm mais de uma célula, né? E nós observamos também que as células, mesmo dentro de um único ser vivo, nós aqui, no nosso corpo, nós temos células de formatos diferentes. Por quê? Porque tem muito a ver com a função que essas células vão exercer no nosso corpo. Olha que interessante, né? Olha como nós somos diversos, dentro de nós, imagina o mundo ao nosso redor. E aqui a gente vai observando o quê? Que existem na célula animal e na célula vegetal, diferenças, né? Muito significativas. Por exemplo, as células animais vão ter centríolos, que a gente vai ver que auxilia na divisão celular. E que a célula vegetal, não tem. E que a célula vegetal, por outro lado, ela vai ter o quê? Ela tem cloroplasto e ela tem parede celular. Coisa que uma célula animal também não tem. Tranquilo? Deu pra entender? Não tem até onde a gente conhece, até esse movimento aqui, dessa nossa aula, né? E as organelas celulares pró? O que que são? Porque a senhora falou do ribossomo, né? Que faz a síntese de proteínas. Aquela, o ribossomo, ele é uma organela celular, mas que é uma organela não membranosa. E que está em todas as células, né? De todos os seres vivos, certo? Vão ter ribossomos. Mas e as outras organelas? Quando a gente pensa em organela, vem da palavra órgão. Só que um órgão minúsculo, um órgão pequenininho. E aí, ficou esse nome, né? Organela. Certo? Quando a gente pensa no nosso corpo, nos nossos órgãos, cada órgão vai ter uma função, né? E vai auxiliar muito o funcionamento do nosso corpo, né? Pra o nosso corpo funcionar dez, legal. O que que acontece? Ele precisa do quê? Ele precisa de um bom funcionamento. Certo? Quando a gente pensa aqui nas células e nessas organelas, a gente também tem que compreender isso. Que cada uma dessas organelas aqui, vão exercer uma função específica dentro das nossas células. E essa função, ela vai auxiliar o geral, ela vai auxiliar o bom funcionamento da célula como um todo. Certo? Então, o que que acontece? Nós temos as células chamadas aqui, desculpa, as organelas chamadas aqui membranosas. Por quê? Porque elas vão ter membranas, certo? Elas vão ter como se fossem uns pacotinhos. Elas vão ser formadas de várias membranas, vários pacotinhos, entre aspas, aqui, tá? E aí, o que acontece? Nós temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele vai ser o responsável, né, pelo transporte, distribuição e armazenamento de substâncias. Esse transporte, distribuição e armazenamento de substâncias, vão acontecer dentro da célula. Em toda célula, ela vai precisar. Às vezes, em uma região, né, mais próxima de uma mitocôndria, vai precisar de uma determinada substância. E lá perto do lisossomo, vai precisar de uma outra. Então, o que faz esse transporte das substâncias dentro da célula? Vai ser o retículo endoplasmático. Só que vocês percebem aqui que tem um rosa bem mais escuro, assim, né, bem mais chamativo. E um laranjinha aqui mais claro nesse retículo endoplasmático. Por quê, minha pró? Porque o que a gente vai observar? Que existe o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, certo? O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter, ser chamado assim, por quê? Que é esse rosinha aqui, né? Por quê? Porque grudado nele, certo? Nessa parede desse retículo, vai ter vários ribossomos. Vão parecer bolinhas. E aí, quando a gente observa no microscópio, a gente vê como se fossem umas bolinhas, umas rugosidades. E aí, por isso que ficou chamado de retículo endoplasmático rugoso, certo? Qual a diferença desse retículo endoplasmático rugoso para esse retículo endoplasmático liso, que não tem esse ribossomo aqui? A produção de algumas substâncias entre eles vai ser diferente. O retículo endoplasmático rugoso, ele também auxilia na produção de proteínas. Uai, mas a senhora não tinha dito que eram os ribossomos que fazem isso? Sim, os ribossomos fazem isso. Só que aqui, né? Esses ribossomos que estão aqui grudadinhos nesse retículo endoplasmático, ele vai fazer uma produção de proteínas para fora, para mandar para fora da célula. Beleza? E já esse retículo endoplasmático liso, ele vai auxiliar na produção de lipídios. Lembra que a gente teve uma última aula agora sobre lipídios, né? Então, nessa aula sobre lipídios, o que a gente observa? Que os lipídios, eles têm diferentes funções também na nossa célula. Então, a produção de lipídios vai estar aqui no nosso retículo endoplasmático liso. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Pró, preciso gravar tudo, saber tudo na ponta da língua. Se você quiser, ótimo, maravilha. Mas o que a Pró está falando aqui de todas essas estruturas? Para que você tenha que decorar tudo isso? Não. Para que você descubra e compreenda que existem essas estruturas tão minúsculas dentro das nossas células, tá bom? E que elas têm funções, elas não estão ali por estar, tá bom? Elas vão ter uma função específica. E a Pró está aqui só situando quais são essas funções, beleza? Então, vamos lá. Pró, complexo golgiense. Parece um bocado de pacotinho, né? Um bocado de bolsinha, um em cima da outra. O que é esse complexo golgiense? Ele é responsável por armazenar e exportar substâncias. Pró, como assim exportar? Exportar, nesse caso aqui, ele vai significar o quê, Pró? Ele vai significar... Lembra que a Pró falou assim que o retículo endoplasmático produz proteínas, mas que é fora da célula? Então, todas as substâncias, inclusive essas produzidas pelo retículo endoplasmático, que precisam ser postas para fora da célula, vão ser postas para fora da célula através do complexo de Golgi. É o complexo de Golgi quem recebe essas substâncias, armazena elas por um tempo, guarda elas por um tempo e depois manda elas para fora da célula. Entendido? Tranquilo? E os lisossomos, Pró? Lisossomos, é porque eles são lisos? É porque nós todos somos lisos? Não temos dinheiro? É isso, professora? Não! Então aqui, os lisossomos, elas vão ser organelas responsáveis pela digestão celular. Vai, a célula come? Tá bem, né? Precisa também fazer essa quebra das substâncias, para que essas substâncias tenham mais função dentro da célula. E quem faz isso vai ser os nossos lisossomos, tá? Então a digestão da célula é feita pelos lisossomos, ok? E tem uma relação entre o complexo de Golgi e os lisossomos. Quem forma os lisossomos são os complexos, é o complexo de Golgi, tá? Então quem origina, quem dá forma, ah, os lisossomos é o complexo de Golgi, tá bom? Mas esses lisossomos aqui, eles ficam dentro da célula, tá? Fazendo o que? A digestão celular. E as mitocôndrias Pró? O que que elas são? Olha, lembra, percebe o formato delas? Parece que um cachorro quente e que a gente colocou a mostarda ali por cima, né? Então, essa mitocôndria aqui, ela tem uma função essencial, que é o quê? É responsável pela respiração celular, uai. E a célula respira também, igual a nós, só que com uma função diferente. Nós respiramos pra quê? Pra fazer a troca gasosa. Coloco o ar pra dentro, pego o oxigênio e coloco pra fora, na respiração o quê? Gás carbônico, certo? A nossa mitocôndria nas nossas células vão fazer diferente. Elas vão fazer o quê, minha Pró? Elas vão fazer essa respiração celular para quê? Para produzir energia, tá? A produção de energia no nosso corpo, né? Nós, seres humanos, é dado através das mitocôndrias. Outros animais também vão ter mitocôndrias. Plantas também vão ter mitocôndrias. Então, plantas também fazem respiração celular, tá bom? E os cloroplastos? A gente viu no slide anterior, né? Que os vegetais, eles têm, fazem fotossíntese. Então, onde na célula vai acontecer essa fotossíntese? Nos cloroplastos. E os centríolos, Pró, que a gente viu que só os animais têm, as células animais têm, mas as células vegetais não possuem. O que que eles fazem? Eles fazem a divisão celular. E são responsáveis também pela formação dos cílios e dos flagelos, tá bom? E aí, então, a gente resumindo a nossa aula de hoje. O que que a gente viu? Nossa, Pró, a gente viu um bocado de coisa. A gente precisa de um tempinho agora pra gente organizar as ideias, né? Então, o que que a gente viu? A gente viu primeiro sobre a célula. Que a célula é o quê? É a unidade básica da vida. O que que isso significa? Que para ser considerado um ser vivo, né? Segundo alguns autores, a gente precisa ter pelo menos uma célula, certo? E por que que ela é básica? Porque é que ela é essencial. Porque sem a célula, o ser vivo, ele não consegue ser considerado vivo e ele não consegue existir, tá bom? Nós vemos também que existem tipos de células, né? Existem células eucariontes, que são aquelas células que têm núcleo, que possuem núcleo. E esse núcleo guarda o quê? Guarda o material genético, DNA, RNA, tá? E a gente tem células procariontes, que são as células das bactérias, né? Que não possuem núcleo. E elas podem ser uni e pluricelulares. Além disso, nós vimos as organelas. Agora é a sua vez de estudar um pouquinho mais, de tirar dúvidas, de pesquisar. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!